Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje pessoal estaremos comentando um pouquinho sobre o futuro do eFootball, em especial sobre o eFootball 2025. Muitas pessoas inclusive vêm pedindo bastante melhoras gráficas, não é de hoje, tá? Então vamos comentar em especial aqui sobre esse tópico, sobre os gráficos. Fato é que atualmente dentro do eFootball24, na minha opinião pelo menos, não acho que temos gráficos ruins, mas estamos longe do que tínhamos até então com o PES 2021. Até aquela época, a Konami extraía todos os recursos possíveis para fazer com que o jogo tivesse os melhores gráficos. Quando foram introduzidos ali as ideias do eFootball, muitas coisas mudaram, coisas de, por exemplo, não focar tanto em gráficos, e sim permanecer nas plataformas da antiga geração, inclusive mobile, então essas coisas prendem o jogo na nova geração de consoles e PCs também, tá? Não estou dizendo aqui, e aliás, não estou desprezando o pessoal que permaneceu na antiga geração, que joga no mobile, mas fato é que o jogo hoje está, digamos assim, unificado. É a mesma coisa para todas as plataformas, tem diferença gráfica sim, evidentemente, né? O jogo roda de acordo com o seu hardware ali, mas fato é que a Konami não pode evoluir tanto o jogo assim para a nova geração, porque senão o jogo passa a não rodar bem nas antigas gerações de consoles e mobile também. Então ela tem que encontrar um equilíbrio ali na hora do desenvolvimento. Sobre os gráficos do eFootball 25, de fato vamos ter melhoras gráficas, mas não vai ser da água para o vinho, a mudança não vai ser da água para o vinho, vai ser mais uma mudança tímida, tá? Se você não lembra, do eFootball 23 para o eFootball 24, tivemos uma atualização gráfica, mas não foi lá essas coisas. Dentre a transição dessas duas versões do eFootball, tivemos a introdução de novos recursos gráficos, né? Por exemplo, a neve, uma chuva mais... Uma chuva, né? Que até então não tinha chuva até o eFootball 23. Então esses recursos chegaram, deram uma nova cara para o game, né? Recursos simples, mas que faz total diferença. Então, pessoal, a minha dica aqui é que vocês fiquem com os pés no chão em relação a melhoras gráficas. Como eu falei anteriormente, de fato vai ter melhorias gráficas, mas vai ser uma mudança, mais uma vez, tímida. Quem sabe tenhamos aí novos recursos de gráficos aí, né? Como chegou a chuva e a neve, como eu acabei de citar no eFootball 24, mas não criem tantas expectativas assim. A minha expectativa fica por conta sempre da gameplay. Espero que eles possam melhorar cada vez mais a gameplay. O eFootball hoje, a gameplay é muito boa, porém, por exemplo, é muito automatizada. Às vezes acontece algum bug ali, né? O jogador desliga, você mira para o jogador A e o jogo entende que você tocou para o jogador B. Então esses pequenos problemas eu espero que eles possam consertar. Sobre gráfico, não crio tantas expectativas assim. E se eu fosse vocês, eu cobraria mais e mais sobre modos offline, né? Muitas pessoas pressionam o Konami sobre a Master League, sobre o Cross Plataforma também, que já cansei de falar aqui no meu canal, né? Mas é isso, pessoal. Sobre o tópico em específico que eu gostaria de comentar aqui com vocês, os gráficos vão ter melhorias, mas não vai ser nada da água para o vinho, tá? Mas comente aqui embaixo quais são as suas expectativas sobre o eFootball 25. Estamos chegando perto aí de junho, com certeza vai pintar aí algum rumor, alguma notícia vazada sobre o próximo título da Konami, tá? Comente aqui embaixo quais são as suas expectativas, pessoal. No mais é isso, agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade, hein? Fui! Fui!